A guerra civil no Haiti fez com que muitas pessoas deixassem o país e viessem para cá para o Brasil. É verdade, muitos foram para o sul do país e lá aproveitam para dividir a paixão pelo futebol com os brasileiros. Jogo acirrado, muita garra e disputa de bola corpo a corpo. Mas também tem gentileza e não poderia ser diferente. Está no DNA do povo haitiano. Assim como o amor pelo futebol, igualzinho aos brasileiros. E adivinha só quais são os ídolos deles? O Rubinho e o Ronaldinho tinham o Kaká naquela época. Era muito bom. Agora eu estou sempre com o Neymar. Não é à toa que Roberson veio para o Brasil há quatro anos. Sempre foi identificado com o país através do esporte. E do sonho de se tornar um jogador. Os planos não deram tão certo. Aqui ele precisou trabalhar na construção civil para sustentar a família que ficou no Haiti. O tempo foi passando e o desejo de viver do futebol foi ficando cada vez mais distante. Mas nada de tristeza não. Porque aqui, entre os amigos, ele é o ídolo. Como é que ficou o time sem ele? O time ficou ruim. Nós não temos jogador para fazer gol. Com certeza se eu estiver jogando lá, eu não ia perder desse jeito. Não ia perder? Não, eu garanto sempre. É, a lesão de Roberson foi mesmo um desfalque tanto para o time União dos Haitianos. Uma das quatro equipes de estrangeiros a disputar a primeira Copa da Integração Social do Brasil. Foi uma mistura de imigrantes e brasileiros em torno da queridinha em comum, a bola. Todo mundo gosta de jogar futebol. Então eu propus para um deles, a gente tem a ideia de fazer um torneio. Daí eles falam, com certeza vai dar certo. Alex teve uma experiência de sucesso no Brasil. Ele fez faculdade e hoje tem emprego fixo. Mas ele sabe que essa não é a realidade da maioria. E agora atua para ajudar outros haitianos na busca por uma vida melhor. Sendo de outro país, quando a sociedade está cheia de problemas, esses problemas acabam te afetando duas vezes. No meio da entrevista, uma surpresa para Alex. Um dos estrangeiros coloca nos ombros dele a bandeira do Haiti. Um orgulho que dá energia dentro e fora de campo. Obrigado. O orgulho é grande, né? O orgulho é assim, a gente é haitiano, cara. A gente em todo lugar, a gente passa, a gente sempre leva a bandeira, esse país no nosso coração, né? Mas nem tudo é só brincadeira, não. Tem também muitos sonhos plantados dentro das quatro linhas e que são levados muito a sério, a ponto de valer grandes sacrifícios. Como deixar esposa e filho no Senegal para vir ao Brasil. Buscar a oportunidade mais esperada da vida, a de ser um jogador profissional. Aos 24 anos, Omar fez de tudo para perseguir esse desejo incontrolável. E diz que está pronto para o desafio. Tudo que ele quer é uma chance. Qualquer time, quer jogar futebol? Eu quero. Histórias de batalha e esperança que se cruzam através dos passes, das defesas, dos gols. É a união entre dois povos que fora do campo ainda não convivem em plena harmonia. Um laço que só o esporte e a arte podem ajudar a estreitar.